Na realidade, esse local a polícia já vinha investigando, a polícia se vê aqui através da SENARC, já havia denúncias pelo nosso aplicativo WhatsApp, que é o nosso teledenúncia, vamos dizer assim. E aproximadamente 20, 30 dias a gente começou a intensificar os levantamentos com relação a esse ponto de venda de drogas, que é do Francisco Carlos, o Chico. Então, ontem a equipe se posicionou nas proximidades, percebeu a movimentação, até mais intensa do que os dias anteriores, e o pessoal resolveu fazer a abordagem. Quando da abordagem ele estava com uma certa quantidade de droga, tanto o maconha quanto o crack nos bolsos, e aí quando o pessoal adentrou na residência, encontrou o restante da droga. Então foram 83 trouxinhas de maconha, já embaladas prontas para venda a usuários, 57 pedras de crack, também já prontinhas para comercialização, dinheiro, a balança de precisão, e mais aproximadamente 350 gramas de maconha, ainda em tabletes. Essa maconha que estava no tabletes, com certeza já ia ser embalada também para venda. Então, assim, é uma situação que já vinha sendo levantada, e que ontem, na realidade, apenas confirmou os levantamentos aqui da Senac. Delegado, ele já havia sido preso antes? É, lá mesmo, quando dá a abordagem, a gente conversando com ele, ele disse que havia sido preso no ano de 2005, né? E naquela ocasião, condenado. Disse ter sido condenado há três anos na época, e que já havia cumprido a pena. Mas, como a gente sabe, até aqui no dia a dia da gente, o traficante não deixa a atividade. Então, mais uma vez, essa máxima se confirmou com a prisão do Francisco Carlos. Já havia sido preso, e agora voltou para a cadeia pela mesma prática. Delegado, o senhor falou que a denúncia foi via aplicativo do WhatsApp. Passa esse contato. Qual é esse contato que a população pode estar fazendo essas denúncias para vocês? Esse contato é o 8699248080. A gente criou esse canal de comunicação desde a criação da delegacia aqui, e realmente a gente tem dado resultados positivos, né? Essa interação entre a comunidade, a sociedade e a delegacia. Muitas prisões aqui da Senar, que foram feitas e são feitas através de... Tem origem nas denúncias. E é mantido o sigilo total da fonte? Total. As pessoas, inclusive, sempre perguntam aqui no próprio WhatsApp, né? E a gente garante, né? A gente tranquiliza as pessoas nesse sentido. O telefone, ele fica aqui, na maior parte das vezes, comigo mesmo, né? Então, a gente já avisa para as pessoas que forem denunciar ficarem tranquilas com relação à questão do sigilo. E aí E aí E aí